O que é o goleiro Luiz? Na ponta, na liderança de qualquer competição? Nós começamos a competição fazendo bons jogos, o Oeste fora de casa, depois tivemos um jogo difícil contra o São Bernardo, depois Juventus ali foi um jogo que nós fizemos bastante concentrado, com o jogador a menos conseguimos vencer. Acredito que a liderança não é por acaso, a gente vem construindo isso, o trabalho está sendo bem feito e agora é um jogo difícil fora de casa contra o Agua Santa, onde nós temos todas as condições de vencer, mas tem que merecer o resultado. Então a gente sabe que vai ser difícil, porém estamos preparados para esse jogo. E as coisas, elas oscilam demais, o São Caetano no sábado à tarde era o lanterna de um grupo de seis, de repente com a vitória já passou para o primeiro colocado. Isso também serve para um cuidado, porque não dá para também ficar acomodado em uma posição. É uma competição que no início você tem que realmente somar os pontos necessários para te dar uma certa vantagem no retorno. E no início ali, nós com uma vitória, nós conseguimos chegar na liderança, mas claro que se a gente não conseguir um bom resultado no sábado, vai virar momentâneo. Então acredito que a gente tem que manter isso, buscando sempre a parte de cima ali, até porque classificam dois e depois lá na frente os melhores três feiros colocados. Mas nós precisamos realmente fazer esse primeiro turno uma somagem de ponto maior, para que no segundo turno a gente possa realmente estar fazendo a manutenção disso e buscando a classificação o quanto antes. Luiz, além da primeira colocação, o time ainda não tomou gol na competição. São três jogos ainda sem nenhum gol sofrido. Evidentemente é todo um sistema, mas o goleiro é o representante maior de tudo isso. Qual é o preço disso e como que você avalia esse sistema defensivo hoje do São Caetano? Quando não se toma gol, você tem que avaliar no contexto geral, né? A entrega dos atletas, a parte defensiva, quando falamos, não é somente zagueiro lateral, em si a parte meio campo, o ataque também. Então nós não podemos deixar de salientar o esforço daqueles que estão na frente, aqueles que realmente buscam, estão ajudando na marcação. Porque isso fica mais fácil, depois que você tem a bola, você está condicionado a atacar o adversário. Então a gente está fazendo um bom papel ali, trabalhando firme. É essencial você sempre fazer o simples dentro da competição, não inventar tanto. E o sistema defensivo nosso está muito bem encaixado, a equipe realmente está se entregando muito bem. E acredito que no próximo jogo a gente vai fazer o mesmo trabalho e com certeza a gente vai buscar não tomar gol, que é essencial também para poder na classificação geral você ter uma certa vantagem. A partir da outra semana haverá jogo já na quarta-feira, né? Lógico que na outra semana ainda tem só no sábado, mas depois já começa a dar uma funilada. Qual o tamanho da vantagem de poder trabalhar uma semana inteira, ter um descanso após a partida, de pelo menos 24 horas para o elenco poder deslanchar? Olha, a competição que nós estamos entrando, ela dá essa folga de uma semana para poder trabalhar e recuperar os atletas. Claro que intercalando algumas vezes vai ter jogos no meio da semana e você acaba realmente tendo um desgaste maior, mas acredito que o elenco com peças de reposição consiga suprir isso. Então, claro que você tem uma semana, consegue recuperar e trabalhar os atletas, é vantajoso. Mas a gente tem que se preparar também quando começar os jogos de meio de semana, ter o elenco todo à disposição. Legal. Para fechar, eu queria que você falasse da equipe do Agua Santo. O que você já sabe, já deu para dar uma estudada desse adversário, um campo ali bem próximo, né? Principalmente para o goleiro ali, o contato é muito próximo. Uma equipe que propõe bastante o jogo, já é um sistema bem definido pelo Carpini. A gente sabe que é uma equipe que gosta de jogar, gosta de usar bastante a parte defensiva na construção. Então, a gente tem que saber marcar e tem que saber realmente fechar os espaços. Então, já está ciente do que tem que ser feito na hora de estar sem a bola e com a bola aproveitar os espaços. Porque, com certeza, você tendo um sistema defensivo bem conjunto, na hora que você roubar a bola, a gente vai ter espaço para poder atacar e assim aproveitar as chances de gols. A gente vai ter espaço para poder atacar e assim aproveitar as chances de gols.